E aí anona Uéi 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 Deixa eu arrumar aqui né Não sei por que é toda vez boba Aí Aê Tão tal Tc mano, Thiago Amanda T GO Tc Tc Bota aí, outra vez É o Fijago, falei que no youtube mesmo O Felipe Já Brilho aqui no youtube, já? vai começar a brincadeira em eu cloduzinho clodinhozinho e artozinho e um e um e um e um rapaz ela é do bem aí que conhece desde a época dos combates armas do bem não eu sou do mal que que é isso perigosa perigosa ele é oi perigo bebê em um eu que marco em tá bom só marco no tiroteio mano tu tá ligado neto que comando a comando Arthur só dá merda já vi que vai vai dar merda vai dar eu que comando eu que comando eu que comando os bagulho mano então vamos lá bem capaz de a gente cair em um pecado Sam Martin e nos dois galpões aqui de Sam Martin não aqui ó aí o couro quebra aí o couro quebra ninguém vê quem vê se faz de cego então partiu caiu valeu E aí e virar o ventilador pagar já tô até passando mal é só fazer um negócio aqui rápido e aí e aí e aqui temos para geral em em cima ó tô querendo que já caralho desceu gente porra vocês desceram lá para trás já mas que é bom que a gente pode ser eu tô perdido é gente para caralho aqui mano eu tô perdido eu vou morrer já que eu tô ligado a eu vou morrer tô ligado lá você tirou até já tem uma moto aqui ou só primeira casa eu quero só uma mochila porra nada já tô de arreja já tá armado Ah, o cara me deu no soco aqui, mano, filha da puta. Ah, vai tomar no cu, mano. Sim, mano. Não vai dar a cabeça, mano. Tem um squad ali, velho. Eu vi o cara caindo. Tá a descargar, ou... Arthur? Aí, Arthur, dá pra ir, Arthur, embaixo. Eu já vou pra cima, então. Aí, aí, entrou, entrou aí. Oi! Caralho! Vai, 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 Arthur. Vai, Arthur, vai cair, vai cair. Vou não, ele vai errar. Opa, tô vindo parra. Cai aí! Tô vindo parra. Caralho! Caralho! Nossa, mano! Ah lá. Vem cá, filha da puta. Vem cá. Eu vou em você, cuzão. Dá pra subir aí? Obrigado, de nada. Ah, e aí, cuzão! Vai descer, vai descer, vai descer. Aí, não tô, frigirinho. Vem cá, cuzão. Ah, dois. Tomou, filho. Dois já era. Costa, 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 costa. Tá ligado. Deixa ele vir aqui. Ah, caiu ali, mano. Caralho! Que merda, mano. Que merda. O filho da puta ficou escondido até o outro chegar, cara. Ah, meu Deus, eu erro de introdução de memória diferente, sei lá o que... Tomando o cu toda hora. Tá ligado, Globo. Dá pra botar aí, um minuto? Dá. Pô, segunda vez que deu esse erro, cara. Na próxima, eu vou reiniciar o PC rapidão. Aquela bateção no espaço aí rápido. Tá ligando, conectando, virando o detelo. Continuou. Já vi na boa, já, no avião. Passei nem pelo check-in. Pau, Pouso, Power Grid, San Martins, San Martins. É o Pouso, é o Pouso, é o Pouso. Vou marcar, hein. No meio do bagulho, mano. O cara é pela beirada, velho. Ah, é só pra ter referência. Eu vou cair nesse gapão aqui, velho. Tem dois aqui? Vou cair no de baixo ali. Bom, tem um... Um, dois, dois, dois negros. Porra, no squad aqui, eu vou sair daqui. Tem dois negros. Ah, vou cair dentro do lixo. Vou entrar na casa aqui. Oh, oh, caralho. Tem um aqui embaixo, tem um aí pra cima. O que eu vi caindo. Oh, achei já o penkiller. Pra ficar top. Penkiller. Opa, achei o kit full. Outra bebida. Uma doze. Se tiver bala... Saudade de render, hein. Capacete. Só faltou uma mochila e um colete. Hum, um M4 ainda, hein. Jinguinho, tem na queira do Rugalpão ali. Tem dois malucos. Eu tô aqui embaixo, Duto, que você tá. Eu tenho M4 aqui, ó. Eu tenho M4 aqui em cima. Tá, eu tô de AK aqui embaixo. Ah, um monte de mochila aqui, ô. Pangoando no bagulho. Ah, colete dois. Agora já dá pra ir pro round. Pronto, que você... Já olhou aqui embaixo, né, Tinguinho? Tá. Não, todos. Eu tenho colete, mano. Tinha colete pra aí, tudo é o... Tem colete um, onde eu tô. Não sei se vocês estão perto, ou onde estão, mais ou menos. Tá, onde estou? Ai, tem um aqui atrás, Tinguinho. Já vou tomar o biricutico aqui já, pra ficar... Tem aqui atrás, Tinguinho. Tá fazendo. Tem outra ali. Vai que eu acho, né. Baguinho, tem um squad vindo atrás da gente, ó. Tem um cara aqui embaixo. Cadê, Arthur? Cadê, Arthur? Eu não sei. Eu estou saindo aqui. Eita. Cadê, cadê, cadê? Eu tô com posição pra pegar ele. Achei. Só corre, Fih. Tem aqui em cima, ó. Acertei. Tá aí em cima. Ele não me viu, não. Tá atrás do caminhão. Tô cuidando. Vou dar um streifado aqui neles. Tô cuidando da costa. Tem um corte de você, Thiago. Tá bem. Tem um corte de você, Thiago. Thiago. Você. Calma aí que eu vou descer. Puta que coisa que eu tomei, Thiago. Ah, caralho. Desci que nem uma... Ah, caí, mano. Deitei um deles, mas eu caí também. Calma aí que eu já... Luta a colete, luta a colete. Tem lá em cima. No segundo, acho que no segundo ou no terceiro andar. Tô inerto. Foda-se. Cuidado que a gente tá aqui no galpão. Já achei. Pera aí. Tá vindo aqui. Apareceu. Dois. Me mataram. Ah, não deu tempo. Tá ali ainda. Ah, tem dois. Tem um atrás. Tem um atrás. Tem um ator foi de trás ainda. Tô fudido. Tá, tem. Tem atrás, tem aí pra rua e lá em cima da pedra lá. Tchau. Oi, gente. A gacha? Tomar no cu. A gacha nada. O carro não morre, mano. Tu viu com o cheiro dentro do cara? Oi? Tu viu com o cheiro dentro do cara? Tá vindo. Tem um monte no pé. Um monte não, véi. Olha que não tá lutando bem, véi. Véi, vamos. Ví, não. Pô, cara, a gente tá alucinando bem sim, tá todo mundo arrumado, mano Pô, Clode, mano, o Clode tá caindo lá embaixo sempre, véi Eu perdi, eu me perdi de vocês Eu fui olhar pra trás e me perdi Toda vez que tu cai embaixo, mano Pô, tudo da vez que tu cai embaixo, mano, cai lá embaixo, véi A gente marca o Clode e cai longe da gente Olha o cara, igual o Breaking Bad aqui Breaking Bad Bora, vai cair ninguém, bora Vai cair junto com a gente agora, né, Clode Vou Tô até descendo reto, tô me olhando pra trás Vamos conhecer o Japão aqui, pra direita aqui Pode ser Aqui ó Que é bom, que dá pra ajudar pra todo mundo Tá vindo lá em cima Tá andando o outro lado da rua Vai pegar a arma, porque tem um malucolinho, lado na rua Caiu na rua Pegar a arma e vai pra rua, o Tchek Tem um malucolinho aqui também na minha frente, mas aí tá sem arma Mete porrada nele Não, eu vou carregar minha pistola e eu vou dar bala nele Carto, carto Ai, tô tomando suco Cadê? Pera aí Sai Ai Foi mal Pô, vocês querem inimigo Tem mais um, tem mais um do outro lado Tá ali no cantinho da casa Tá vindo aqui pro cara Colete, vou procurar munição E eu sou Tava aí dentro da casa aí Pega o capacete aqui Pega o capacete pra ser Nossa senhora Cadê o cara, mano? Meteu o pé Só que era munição de 45 Vamos pro outro lado da rua Tem gente lá, calma aí, mano A gente tá de 12, velho Tô de 1 Tô de 12 Tô de 3 Colete um, capacete um e um Traduzindo, tô muito louco O cara correu pra cá, não correu não, mano Tem um cara aqui no meio da rua Tá ali Tá ali no meio da rua Tá ali no meio da rua Tá ali no embaixo Pra matar ele Pera aí, pera aí, pera aí Tava ali no meio da rua Atrás de você Tá olhando pro lado errado Opa, 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 opa É tu e vou, Thiaguinho Não Me errou um monte Não sei de onde veio não Deve ter vindo do lado da casa Lá do galpão Feito o palco Pela aqui que tá Falei que tinha alguém, falei que tinha alguém pra aquele lado da rua Lá? Lá onde a gente tava? Metiu o pé Aquela casa ali do outro lado da rua, eu lutei aquela porra Não tô dizendo que a gente podia estar Tem nego impressionado aí, cuidado Aqui? Hum hum Onde a gente tava? Deixa eu trocar os coletes que eu já to meio dano pra caralha Já arrumou Pô viado, tu já tava porra de... Tô a verde mano Peguei um arrombado, tem só nele Tô 30x30 mano, velho Tô sem dúvida, tá vendo junto só pra não preparar mano Eu tô na merda Tô com um pistola aqui Tô atrás, tá vendo? Uhum Tô não, tô ouvindo Esse aqui ó Melhor que nada, melhor que essa pistola aqui que eu tô Melhor que a 1p que eu tô Eu não acho nada de loot Também não Que porra que o flechje pra que eu não queria essa porra? Porra que o flechje pro que eu não queria essa porra? Ah, deixa eu me cheguei Tá mano, vem no chão, vamos já para cima aqui mano Vamos aí, vamos Tem esse meu prédio ou o clube? O quarto Aqui embaixo Vou entrar na casinha aqui A ver se eu acho alguma coisa que parece Tem miré alguém sobrando aí? Não Quem foi? Deu Vai para dentro Olha a mira mano Só um coletinho agora, ficava bonito Ah, olha o que eu achei É o que eu mais gosto O que eu mais amo O que eu mais venero Tendo é um acço O que eu mais gosto mano tô sem mira mano, arruma ver com os amigos aí, tem uma holosser não tem nada, não te dá nada Tiago, não tem uma fongura, qual é mano, que nada mano, é pau comentar de seu amigo, fazer a luta mano, mochilador aqui quem quer, ah peguei o maô tá tudo bom de fuzil já? eu tinha M4, M4, nós estamos voltando onde nós não tínhamos, calma aí, ah não, que eu quero vamos lá, eu vou tu agarrou, vou tu agarrou ai ai, tomando tiro, costa, 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 vem comigo, vem comigo, tô tentando fugir, tô meio marrajadão, costa tá onde, onde, costa, a minha matei, boa, porra filha da c***, tem outro, tô todo ralfado véi, e é, é, ô peraí, tá fazendo live, tem você, saiu, tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um, eu tô todo rafado véi, cai, 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 matei, 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 vem cá, vem cá, me gira aqui, eu não, quero que tu morra, seu vagabundo, que isso, mano, me gira aqui, eu não, quero que você morra, seu vagabundo, a casinha aí, pega essa carta, não, tô com munição, eu tô com AK, tem bala, você também, tem 30, torneia aí, igual tu fez comigo, já lá mano, torneia aí pra você, até roubei a munição, otário, sacado, ai, Thiaguinho, tá engraçado, não, tem mira, tem mira 2x, não, mas tô gravando, pode ficar, Thiaguinho, Thiaguinho, pode ficar com a bala aqui, munição de AK, tem mira 2x aqui, toma, Thiaguinho, munição da AK, quer mira ou quer mira? tem um BF aqui, 4x, tô com 2x, alguém tem biricutico aí pra emprestar aí? eu tenho, tem nenhum mano, peguei um super, o cara me deixou super rafado véi, ah, tu peguei uma 4x daqui agora, o que é 4x, quer uma 4x de alguém? não quero não não só com 2x e uma SKS vou pegar uma holográfica ali no chão ali, pra botar na, na M4 achei que era... porra, tomei maior rajadão, filha da puta se fodeu o cheiro foi a nada, que eu não vi a rajada entrando preciso de um colete, o meu ta só o cheiro da goiaba porra, Thiaguinho, o pior porra do colete inteiro do cara, por que eu tava sem tacabeça, Thiaguinho? porra minha filha ta no colete, minha filha ta no meu colete jogando comigo meu colete, ta todo enralfado mano o meu também se tu não acertou a cabeça do cara em vez de... porra tô sem, se não te dava tranquilo Karen Karen tem um colete doido, mano se tiver aí, fala comigo passou um carro aqui, velho deixa eu dar ultimo trame não não quer atravessar? tá safe ainda mano não, atravessar pro outro lado pra lutear bora bora lá tu tá lá pra lutear já lutei não, porra tu demora pra caralho pra lutear parece até minha mãe demora pra lutear demora pra caralho eu sou, eu sou mais rápido pra suco vamo no drop lá 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 é é 200 e tem alguma coisa 110 é tem 245 245 tem 3 árvore é pra perto da árvore ali 235 tem tem 3 deles foram pro drop eles vão voltar toma aí só então tá já que eu tô sozinho aqui eu tava aí o que dize ele achou? não é não tá atirado não então vamos descanso nos Estão no morro eles? Estão no morro, airdrop Cai lá em cima do morro Aí, biricutico Caralho Até a colete 1, estou com 3 todo fodido Então, aqui em cima Da besta Eita Será ou não? Estou vendo ou não Olha lá, na árvore, 230 Na árvore? É, atrás da árvore Negativo pra caralho que foi eles Subiu Foi pra 235 Tem que tomar cuidado com os outros dois É possível, já passaram aqui já velho Não, estão lá em cima, acabei de ver 230 Não, aqui na casa Não tem nada aqui Ai caralho, tomei Pra caralho Tá atrás da gente aqui já Vem cá Vem cá dar um cover aqui Já tomeado já Mas eles estão atrás aonde? Nas pedras Vou querer franquear por trás Ah eles estão lá Deu uma volta na porra da pedra É Então eles estão lá no 105 já Por aí Já viu o flanqueio do flanqueio? Eu vou só esperar só Se entrar aqui vai tomar na base Tá onde ele ficou Tá onde ele ficou Tá onde ele ficou Fica junto pô, eles estão em 3 Fica junto pô, eles estão em 3 Ai lá Me deu na cabeça de cara É É É É É É É É É Tem colete Um aqui Ó Vai lá Tiaguinho Levanta aí Não dá pra me sair daqui a 90 Ai tá Bora Bora Vem aqui embaixo Um na direita Um na esquerda Um na esquerda No morro Garante tudo mano Cercaram tudo Tem um cada lado Tem um cada lado No Na pedra E tem um aqui embaixo Calma aí deixa eu usar o Bandage Que eu tenho Eita Caralho Tá vindo de trás pô Mas eu tava esperando eles aqui em cima Que eles vão querer Tem um já em Já tem embaixo Tem ele entrar Matou Foi ele mesmo Cai não Tiaguinho É Que ele tá no meu colo mano É Que ele tá no meu colo mano É Que ele tá no meu colo mano Caralho Caralho Viado Vai ter Dia 18 de julho Um jogo das lendas Liga espanhola Versus Liga inglesa Messi e Cristiano Ronaldo Vai jogar junto Viado Pensou mano Tinha o Messi e Cristiano Ronaldo Quero Que ele tá no meu colo Vou passar no seu bloco Vai passar aqui mano Não tem muito o que fazer Que a gente tá acertado Ele tá acertado tá pra eles lá em cima lá em cima e aí ó nossa janela de cima de você janela em cima de você e a gente tá aqui não quer cantar pra vocês A CIDADE NO BRASIL 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 You know, I said I should've said it. I should've said it before. You can't reach there. You can reach there, you can't go. já tem um carro ali agora sim gostei o bolete doido ele tinha como subir aqui Ok, vamos lá. Eu vou subir lá naquele telhado, deve ter coisa boa lá, se é difícil. 4X. Só também. Eu vou pegar o ponto de cima. Eu vou pegar o ponto de cima. Vamos lá. 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 O que é isso? Eu vou pegar o botão. Uhum. Oh, eu vou pegar o botão. Oh, eu vou pegar o botão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu não tenho que estar com os zonas até. Lara, você, tanta coisa, tá desculpa. Pegou? Um cachorro bonito. Derrubou, viado. Será que tem só um? Não sei, fecha a porta, viado. Bozói. Pode até fechar a porta aqui. Ai, meu deus. Engraçado. Opa, velho. A velha, opa. Meu, nega, tá bem? Boa, velho. Ode, velho. Ode, velho. Ode, velho. Ode. Ode, velho. Ode, velho. Ode, velho. Ode, velho. É a munição de alguma coisa? Não, tô de boa. Ou eles devem estar esperando a gente sair, ou eu só tinha aquele cara. Eu só tinha ele, velho. Porque ele caiu direto. Tá ligado? De dois LX só. Aham. Ah não, dá pra abrir. Não, dá pra abrir ainda? Não. Mano. Não sei quase nada, ninguém quase jogou. E jogou uma facanagem, ela meia de Mandela. Opa, balão, balão, achei que bom. Aí meu deck. 5, 8, 2, 5. Muito pesado, 4.4, né? Mas tá bom, mas eu tô arregaçando todo mundo. Demora demais, achei. Daí que eu já peguei o jeito de jogar já. Tem hora que eu faço um ataque assim, eu mando o balão aqui assim, né? Aí o cara vem... Aí eu mando do outro lado. Aí já estoura, já vai direto no rei já. Porra, acabei com o colete dele, né? Já luteou, já arrumado. Deixa eu ver o que ele tem de bom pra mim. Ah, 8x. Aí tem munição de bagulho aqui que é bom pra mim. Ah, tem uma SKS, viado. Vou pegar. Vou pegar essa SKS. Cadê? Devolve minha... Minha SK, cara. Ô, Deus. Vou colocar a capa. Cadê o 8x que tava aqui? 8x... Ih, vai fechar, velho. Bora, 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 bora. Bora, ele tá... Puta, mano. Eu tô me confundindo aqui, velho. Na hora de pegar minha arma. O carro. A gente tava de carro? Tava. O carro ficou ali pra trás. Lá atrás, velho. Não tá ali ainda. Tá? Tá. Nessa direção que a gente tá indo, a gente vai bater de frente daquele cara que passou de carro, tá ligado? Caralho, não chega na seca, velho. Tá morrendo, né? Acelera aí, morremos. Morremos. Puta que pariu. Não deu nem tempo, velho. Tava longe, hein? Tava. Nem prestei atenção. Ah, fica dormindo aí, querendo esperar o voo. Não, eu tava conversando com você, eu nem vi. O cara é o Thiaguinho, aquele viado. Tô uma mijada. Nove reais já, de novo, né, este dia. E o Rafa, por favor, que eu lá. Ei o que sou. Ei, por favor, que eu sou. Nossa, tem hora que eu pego uns caras também que tem cara que fica colocando um monte desse bagulho. Nossa, eu saio do jogo. Só vai tomar no cu. Não, o cara foi colocando só assim. Eu já até saio do jogo já. Não, faculdade. Não, fica de boa que ela tá indo lá mesmo. Isso que é normal. Tá, menina? A gente recomenda, né? Pode ficar no 2.7 na loja. Pode ser. Pode ser 10 anos, mandou o bicho. Tem hora que vai acender aí também. Jogo só na defesa. Tô botando todo mundo lá atrás. Aí o cara começou a mandar carinha de brava assim. É, que o safá fica correndo o jogo, né? Tem hora que eu não mando nada. Eu mando só a cabana de gols. Eu vou botar nada. Puta, o carinha chega cruz, hein? Chega. Tem torno. Tem torno. Tem torno. Tem torno nenhuma. Tem que ficar achando no chão. Tem lugar que você cai e você achou a arma e já tem 5 negros em cima de você já. Não. Mas você já sai pirufando todo mundo já. Tem mochila aqui. Ou... 2. Me fila 1. Eu não gosto da CM16. Eu não gosto da CM16. Não gosta? Não. Gosto da M4. Guarda as duas. Não faz. Daqueles bem viciados no CS. Com silenciador, sem silenciador. Aqui na M4 não dá pra equipar nada, velho. Descei. Só quebrar chamas e... E mira. Não tá pra 3, viado. Mentira. Isso é ilusão. Caralho, viado. Eu descobri porque minha cadeira tá de sião sozinha. Meu padrasto falou que é a pressão dela, tá ligado? Que faz ela subir e descer. Já tá fudida, já. Só trocando. Daí tá vazando aço. A minha eu nem mexo. Deixa ela só numa posição. Quase ficar certinho no braço. Não, mas é com o tempo. Ela estraga com o tempo. E como essa daqui era lá da empresa da minha mãe. Então já é bem usada. Já é bem, 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 velho. Tô tomando um pau aí, viu? Não. Não, não. Não tem mais nada, eu acho que não. Só não achei biricutico. Já parece que tá com o mesmo veck que eu. É, tem hora que eu também sinto isso. Tô jogando, parece que... É do comando calamando. É do comando calamando. É do comando calamando. Tem hora que eu sinto isso também. Tá vindo? Tô, tô atrás de você. Traizinho de você, traizinho. Olha, ali tem mais casa, bora pra lá, ali tem mais casa. Tá vindo, traizinho, traizinho. Um drop, vai vir tanta gente agora. Tá vendo aqui, caindo? Caio nas armas boas, caio a Gile, caio algo, mira aqui. Tá sujo, vou passar pano com água nele. Por quê? Na tela dele, foda-se. Por quê que tá sujo? Vai pôndo encharcado assim com água, vou passar na tela. O meu também tá cheio de dedo. Eu passo o beijo. Passo o quê? O beijo. É mesmo? Pando seco? Uhum. Falar um pouquinho de invasão. Caralho. Caralho. Não tem nada aqui, mano. Acho que já botei até ventilador, botei. Se tivesse dinheiro pra comprar um condicionado 110, eu comprava um condicionado. Pode ver aí. Olha lá, tem um biricoitinho que eu não queria. Se tivesse um... Mas não fica mais caro, não? Ah, um condicionador? Pode pagar sempre e pouco no condicionador. Compre um cachotinho, não pode ver um cachotinho? É, cachotinho que eu quero procurar ali, ó. Não, compre um cachotinho mesmo. Só que ela tá vendendo um velho. Eu vou falar com ela. Esperar um dinheiro aí no tráfico. Me fudeu, velho. 400 reais de internet já chegou de novo ali. Foi 400 antes de ontem, mas 400 agora. Tô indo nas casinhas aqui em cima. Vou marcar aqui, ó. Minha direção. Também não. Não tô falando, beleza. Foi. A Lara sumiu? A Lara sumiu, sumiu. Rolou o que foi o Tik Toko? Foi. Pra marcar pra onde eu tô indo. Eu tô vendo aqui. Pra marcar pra onde eu tô indo. Tô indo pra onde eu tô indo. Ah, tudo que eu tô indo. Não tô indo pra ele. É. Minha mãe que entende que ela fala. Eu não entendo. Cara, eu vou passar o meu comunhão. Tô indo pra lá. Tô indo pra lá. Eu não entendo o que eu tô indo. E aí E aí E aí E aí Mano eu não acho mais caro não acho uma não é só até para o último bosta não acho porra nenhuma vai tomar no E aí Achei essa M4 aqui Brasil Eu já caí de bloc Eu já caí de pistola e de um E aí 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 To procurando a posição para olhar a casa aqui onde tem alguma coisa a luchap Que E aí Você não tem nada aqui no alto tropico. Dá para dar uma olhada Deu baixa Aí g ifi E aí mas não tem arma não tem não é vai na sorte agora mas não tem negativo aqui quando tem um monte assim tipo aqui eu to na negativo ele não me acerta de lá negativo milagre mesmo que a gente não tomou nenhum tiro até agora olha as drogas não será que é engraçado ai ele ta luchado os caras caem muito aqui cheio de bala de acaso tem acaso a labirinha que sa porra o joguinho merda é esse cadê o drop o avião passou só para avisar só que passou mesmo não ele cai com um paraquedas demora pra caralho pra sair o 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